Alê Oliveira, Igor Gomes, bastante amado e odiado pela torcida do São Paulo, é engraçado isso, né? Chega com potencial de composição de elenco, briga pela titularidade, gosta desse jogador. Não, eu acho que ele pode ser útil, tudo pra mim é questão de custo-benefício, né? Quanto vai custar o atleta mensalmente, pra quanto ele vai devolver pro clube. Esse é um caso de um atleta que pra mim não vem pra ser titular. Pro torcedor do Galo ter uma comparação, por exemplo, eu, se sou treinador, eu não troco o Jair pelo Igor Gomes. O Igor Gomes até joga uma faixa de terreno um pouco mais avançada, mas é um jogador que faz de tudo um pouco, mas bem mais ou menos. E no São Paulo, o que aconteceu com ele foi um desgaste, porque o Rogério Senna tinha que escolher formações pra três competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, e o Igor Gomes tava em todas. Então ele revezava muitos jogadores, mas o Igor ficava como titular na maioria das vezes em todos os jogos, e isso foi criando um desgaste dele com a torcida, porque não é um jogador decisivo, não é um pifador, não é um artilheiro, não é um grande marcador. E aí a torcida foi criando ali uma antipatia por ele. Acho que ele pode ser útil, mas não pra ser titular do Galo. Agora o Edenilson é legal, né? Não, esse aí pra mim já dá uma... Paulinho, Edenilson, Fux, são jogadores que chegam pra jogar. Claro que vai ter que ser respeitada a verdade da bola, dos treinamentos, dos jogos, mas eles já têm um futebol, se você pensar no máximo que eles já jogaram, eles chegam pra ser titular do time, até pra mudar o time de patamar. São reforços mais estabelecidos, né? O Igor acho que vai compor ali o grupo. Ô Rezendão, e essa é uma outra parte da preparação do Atlético, você e o Henrique, já começa a ter aquela, o que a gente chama ali da cara do Cudê, já tem alguma previsão dessa preparação, de algum trabalho com bola, alguma coisa desse tipo? É, agora vai começar, né Henrique? Porque o início...